Fala pessoal do canal BMTEC, beleza? Se liga só nessa tentativa de assalto da 9N Max 2021 Os miliantes vieram, cercaram o ex-casal e eles pediram a moto, mas apareceu logo atrás uma viatura E logo eles vendo a viatura, eles deram fuga, né? Não sabemos se eles foram capturados, que eu acho muito difícil, né? Porque moto consegue fugir mais rápido do que carro Mas olha só pessoal, a nova N Max aí em ação aí de roubos, né? Por isso que é bom pessoal, ter seguro Eu deixei aí vários ângulos aí de zoom, né? Pra vocês verem melhor Mas olha só a situação, quase derrubaram a moto com o carro da polícia Se inscreva no nosso canal pessoal, abraço!